Como foram Enzo Fittipaldi e Caio Colé no fim de semana de Festival de Cunições? Olha, incrivelmente quem pontuou mais foi o Enzo Fittipaldi, porque ele conseguiu respeitar limites de pista na corrida 1 e ele que não tinha pontuado ainda na temporada foi lá, pontuou tanto na corrida 1 com 4 lugar quanto na corrida 2 com o 8º lugar. Bom, pra ele é ótimo sair do zero, mostrar algum serviço, mas a gente tem que lembrar que ele já tá na segunda temporada dele na Fórmula 3 e ele teve a oportunidade de fazer carreira no Road to Wind, mas decidiu voltar pra Charus. Mas eu sinto que talvez ele esteja se encontrando na equipe, mas ao mesmo tempo não tenho tanta convicção assim, porque foi uma coisa bem circunstancial. Ele foi alçado pra esse quarto lugar na base das punições e aí aproveitou o lead invertido pra se manter na zona de pontas na corrida 2 também. Então, eu acho que a gente ainda precisa de tempo pra ver se a pontuação do Enzo Fittipaldi vai ganhar uma coisa recorrente ou se vai ser uma questão meio que de sorte dessa vez. De uma forma ou de outra, fica ainda um grande ponto de interrogação a respeito do futuro dele. O caso do Caio Coré, ele teve um azar tremendo no fim de semana. Ele começou já dando errado na classificação de sexta-feira, que ele fez a pole position, mas a volta acabou sendo deletada, o limite de pista. Vai pra corrida 1 do fim de semana, ele faz uma corrida não incrível, mas boa o suficiente, vinha pra pontuar bem. Acaba sendo uns pilotos punidos por aceder limite de pista. cai bem pra trás, não se recupera o suficiente na corrida 2. E na corrida 3, quando ele tinha a chance de largar em quarto, o carro empaca na largada, ele cai lá pra trigésima posição. E mesmo fazendo uma corrida muito boa de recuperação, uma corrida que realmente merece aplausos, não deu pra ir além do sétimo lugar. E, ok, por um lado, ele aproveitou que o Vitor Martand também não pontuou muito bem, lembrando que esses dois estão com uma briga particular entre eles, pra saber quem é que vai ter prioridade no programa da Alpine, pensando na Fórmula 1. Então é muito importante pro Caio Coré superar o Vitor Martand. Mas, no momento, o Caio Coré ainda não tá pontuando com tanta frequência assim, ele tá ficando um pouco pra trás, porque são 41 pontos pro brasileiro, e 66 pontos pro francês. Ainda tem jogo pela frente, mas o Coré precisa de um fim de semana ou mais rápido, ou menos azarado, use a definição que for um fim de semana com resultados mais sólidos. Porque até aqui ele ainda tá muito oscilante por uma série de motivos, mas tá na hora já de resolver isso. O Gabo, deixando bem claro que eu acho que o Coré é mais promissor do que o Enzo, eu acho o Coré mais talentoso e tal, mas você não acha que, às vezes, a gente foca muito nessa briga, Coré e Vitor Martand, e esquece um pouco o fato de que o Enzo Fittipaldi, além de estar numa equipe, que ano passado era uma tragédia na Fórmula 3, ele tem um companheiro super talentoso do lado dele também, que é o Logan Sarjan? É, mas eu acho que é muito do que a gente tem de expectativa, né? Então, por exemplo, o Coré, ele já tem alguns anos andando bem em categorias de base, tá andando numa equipe boa, que hoje é uma das quatro melhores equipes da Fórmula 3, e está dentro de uma academia, que é a academia da Alpine, né? Claro, eu acho que daí ele ir pra Fórmula 1 é muito complicado, porque você tem, a Alpine é uma equipe só na Fórmula 1, é uma equipe que, inclusive, já firmou um contrato bem longo com o Ocon, o Alonso só vai sair dali quando ele quiser, e, enfim, existe um contexto que eu acho que guia mais o Coré pra Fórmula 1. O Enzo já é diferente, né? Porque ele saiu da academia da Ferrari no ano passado, né? Eu não me lembro exatamente de qual parte saiu o fim do vínculo, e ele está correndo na Charuz, que é uma equipe também um pouco mais deficitária, onde ele tem que batalhar contra o Logan Serjan, que também é um piloto que acho que, de uma certa forma, faz hora extra na Fórmula 3, né? Já deveria estar, pelo menos, na Fórmula 2, ou caçar algum outro rumo pra carreira dele, e acho que a disputa do Enzo dentro da Charuz vai ser com o Serjan, e, enfim, tentar somar o máximo de pontos que der, obviamente não estar brigando por título ou coisa assim, somar o máximo de pontos que der, pra, eventualmente, chamar a atenção de uma equipe na Fórmula 2, que acho que esse é o grande objetivo da carreira dele no momento.